Let's go, traders! Vamos pra mais uma sexta-feira, abril, primeiro final de semana de maio, e é o que eu sempre falo aí, quem me acompanha sabe, cara, eu adoro maio, maio geralmente é um mês muito bom, mês aí de final de temporada, mês, onde temos aqueles casos extremos, ou que não vale nada, ou então que vale a vida, vale tudo, vale a competição europeia, vale uma eliminação, vale um rebaixamento, então vamos ter jogos com much wins muito mais fortes agora nesse mês, então vem comigo que eu analisei, cara, essa sexta em detalhes, pra trazer as melhores opções, as melhores oportunidades pra você, então vamos juntos nos preparar pra essa sexta, dia 3 de maio. E aí, traders! Tudo bem com vocês? O show aqui pra trazer essa dia 3, vamos iniciar já com esse joguinho aqui na Romênia, Farol Constanta contra o Cepsi. Cara, vale lembrar, time do Farol Constanta aqui com a Race um pouco melhor, dentro de casa recentemente melhor também, e o time do Cepsi é um time que não disputa mais nada, quando a gente olha aqui a nossa classificação, o time do Cepsi não tem mais chances, faltam 3 rodadas, e o time do Farol não tem mais chances de ser campeão, mas pode sim brigar aqui por uma vaga de Europa League, uma vaga importante, eu acho que aqui é a qualificação da Euro, deixa eu até olhar aqui na legenda, isso, qualificatória da Europa League, uma qualificatória muito importante, e ele tá muito dentro da briga. 3, faltam 3 jogos, e ele tem aqui só 2 pontos de desvantagem em cima do Clube Cluj, cara, então o Farol precisa dessa vitória, precisa ir buscar, e vai pegar um time que não tem mais disputa, se ele ganha aqui seus 3 pontos, iria aqui pra 37, e aí não tem mais o que fazer, cara, o Cluj já tá com 37, o Craio Vaz já tá com 37, então o Cepsi tá de férias, tá de folga, é focar na próxima temporada, nas férias, porque essa temporada já era, então a gente tem um time com muita necessidade, o outro time sem necessidade nenhuma, nessa odd em volta de 1,70, odd 7 mais ou menos, no bolso de apostas, pra mim um jogo super interessante pra trabalhar o Lei Zebra, pode ser um jogo até pra esse Farol aí, pré-live, a Panther, pra pegar o jogo todo, porque eu acredito muito na vitória dele, vou esperar o início do jogo ali, a escalação trazer, se for fazer alguma entrada Panther, vou deixar no meu Telegram, como se eu for fazer em qualquer jogo, se não, vamos analisar os jogos, vamos olhar e buscar no trade, cara, no trade me parece um jogo muito interessante, um jogo muito bom, porque todos os fatores de necessidade nos apontam pra um bom jogo do Farol, cara, o time do Farol que melhorou bastante, é um mandante forte, se a gente for olhar aqui, um dos melhores mandantes nessa parte da competição, perdeu uma, mas ganhou duas também, quando a gente olha no campeonato todo, foi o sexto melhor, o oitavo melhor mandante, não se destacou tanto assim na competição em geral, mas aqui pegando o time do Cepse, que tem sido um visitante fraco, tanto na temporada, como aqui dentro da rodada da Championship, isso traz uma segurança a mais, e esse fator do must win da necessidade é muito forte, pesa muito aqui. Duas e meia da tarde, vamos ter outro fator de must win muito forte, jogos ali nos horários bem perto, Austria-Lusternal, isso aqui vocês já viram muito eu falar, e Austria-Viena, cara, dois times bem interessantes aqui pra gente tá trabalhando, e são na rodada de relegation, na parte de baixo da tabela, cara, o Austria-Lusternal tá praticamente rebaixado, as chances dele sair daqui são muito pequenas, enquanto o Austria-Viena, se ganha esse jogo, já garante sua classificação, já garante sua rodada ali na tentativa da Conference League, vai pros playoffs da Conference League, junto com os outros times ali de cima que foram pro playoff, então é muito interessante aqui o Austria-Viena conseguir essa vitória, lógico, ele tá bem seguro aqui, mas vai pegar um time, cara, que tá rebaixado, um time que tá muito baixo, acredito que eles vão querer buscar essa vitória, então acho o jogo bem interessante. Aqui não é um must win tão forte como o do jogo passado, mas ainda é um bom must win, e ainda é um jogo interessante, cara, esse Lusternal vem muito mal, quando a gente olha aqui as races do Lusternal, ó, um time que não tem vitória, dentro de casa praticamente só derrotas, beleza, que o Viena não vem na melhor race do mundo, mas é bem melhor que o Lusternal, esse Lusternal é muito, muito fraco, olha a média de cara, os caras tem a média de gol baixíssima feita e toma gol pra caramba, então um time bem fraco. No La Zebra, médio foco, trago quatro oportunidades aqui pra gente, a primeira vai ser no Campeonato Saudita Pro League, cara, o time do Al-Rilau tá muito bem lá, né, um time que não perdeu, só dois empates, muita vitória, e vai pegar aqui o Altaon, que não é um time ruim, e veio numa odd bem interessante aí pra gente tá trabalhando. O time do Al-Rilau, que é um bom visitante, cara, um visitante muito sólido, muito forte, e o Altaon tem sido um mandante aqui bom, um mandante ok, nada espetacular, mas um mandante ok. O Shoa tem necessidade? Cara, o Al-Rilau tá tranquilo aqui na sua liderança, mas ó, um campeonato de 34 rodadas, se ele ganha mais umas duas rodadinhas aqui, cara, ele vai ser campeão, vai ficar tranquilo, vai ficar sossegado, aquela série de vitórias já foi perdida, então não vejo motivo pro Al-Rilau não vir pra cima, não continuar no ritmo até mesmo pra pegar logo suas férias. não é um grande must win, não é um must win gigantesco, mas é um must winzinho interessante, até mesmo porque, cara, o Altaon não tem o que fazer, eles não tem mais chances de nada, olha aqui a desvantagem do quarto, do terceiro pro segundo, é muito grande, praticamente a temporada aqui é pro Alnace, pro Al-Rilau, e pros times ali de baixo que estão sendo rebaixados, esse resto aqui do meio é só se preparar pro próximo ano que a temporada acabou, então eu acho o jogo interessante, não é dos campeonatos que eu mais acompanho, então, são campeonatos muito over, os times, querendo ou não, tomam os gols muito bestas, fazem bastante gol, até os times fracos aqui fazem bastante gol, então, cuidado, cuidado, é bom ter cuidado, 12 horas, não é horário com muita liquidez também, então, bastante cuidado nesse jogo, mas é um jogo que vale a pena tá dentro da lista. Uma e meia da tarde teremos Fortuna do Seudorf contra o Nuremberg, cara, outro jogo interessante, cara, o time do Fortuna do Seudorf tá aqui em terceiro colocado, acabou que o Kiel e o Paulinho conseguiram abrir uma boa distância, quatro pontos aqui o Kiel do Fortuna do Seudorf, e o Fortuna do Seudorf tem quatro pontos aqui do Aburro, o do Seudorf, cara, tem que fazer a parte dele, tem três rodadas, é continuar ganhando pra manter aqui sua vantagem pro playoff, eu acredito que é muito difícil ele buscar o Kiel, mas não é impossível, faltam três rodadas, se ele ganha aqui uma rodada, o Kiel dá uma vacilada, ele diminui o ponto, e aí vai pras últimas duas, tem que fazer a sua parte, nem molhar muito pros outros, fazer a sua parte e torcer aí que o Kiel vacile. Vai pegar do outro lado o time do Nuremberg, cara, um time que ainda não escapou aqui do rebaixamento, mas que tá numa situação bem tranquila, porque o time aqui que tá no playoff da Relegation Wayne aqui, agora tem 32 pontos, se ganhar as três partidas, iria pra 41, o Nuremberg tá em 37, tem vários times aqui abaixo, o Bright White, o Cazeslaut, então, teoricamente o Nuremberg tá tranquilo, não escapou, mas tá tranquilo assim, tem uma boa vantagem. E vai pegar um adversário muito difícil, que é o Fortuna dentro de casa, é sétimo melhor mandante, o time do Nuremberg não foi um visitante ruim, é um jogo pra ter cuidado, mas, cara, é um jogo onde eu vejo a motivação toda pro lado do Fortuna, o Fortuna, sim, tem chance de subir, tá naquela disputa, enquanto o Nuremberg tá mais pra preencher a tabela, acabar o ano, apesar que não pode vacilar muito. Quando a gente olha pras races aqui, é onde mais eu vi, assim, uma questão de valor. Cara, o Nuremberg vem muito mal recentemente, muito mal mesmo. Quatro derrotas. Quando você bota dentro e fora de casa, dá uma melhorada fora, mas o Fortuna melhora muito também. Só vitória dentro de casa, um time que tá vindo muito bem como mandante, então, cara, eu tô bem confiante pra essa vitória do Fortuna. Acho um jogo bem interessante, que tem tudo pro Fortuna ganhar aqui. Três horas da tarde, trago esse joguinho aqui da Liga 2. Vamos ter Troye contra Valenciennes. Jogo entre dois times que estão muito mal na tabela. Cara, o time do Valenciennes está rebaixado, não tem mais chances. E é engraçado, após o rebaixamento, acabar a pressão, o Valenciennes engatou duas vitórias. Isso mesmo, duas vitórias. O Chua não tem mais chances? Cara, não tem mais chances. Três rodadinhas só pra terminar, três rodadas são nove pontos. O máximo que ele chegaria era 32. Não chega nem a conseguir passar aqui do 19º colocado. Tá muito mal, mas é engraçado, quando acaba a pressão, como esses times, às vezes, jogam melhor. Mas aqui a gente tem ainda aquilo, muita necessidade do lado do Troye. Um time aqui que tá beirando pra sair da zona. Não tá numa situação fácil, porque faltam três rodadas, nove pontos, e ele tem que tirar quatro do Dunker, que é o mais próximo aqui da zona. Então, cara, o Troye tem que ganhar esses três jogos. É a vida do Troye pra não ir pra terceira divisão. É a vida do Troye. Tem que jogar tudo e torcer ainda pros adversários vacilarem. Vai pegar um adversário acessível, que é o Valicienes dentro de casa. Quando a gente olha que as races do time, a do Valicienes tá até um pouco melhor, mas fora de casa, o Valicienes continua vindo de muitas derrotas. Cara, o time do Troye também não vem bem. É um jogo pesado totalmente pelo must win. Essa odd aqui é 80% must win, necessidade de vitória. Por isso, eu não me exponho em nada nesse jogo pré-live. Mas eu acredito que pode ser um jogo interessante pro live e pode ser um jogo muito bom pra gols, cara. Isso mesmo. Porque, cara, se der empate com 70 minutos, empate aqui, mano, é rebaixamento pro Troye. O Troye vai ter que se jogar. Então, esse final de jogo tem uma tendência muito boa pra gols, sim. Então, também fico bem animado pra trabalhar esse tipo de jogo por esse motivo. Quatro da tarde, teremos o Lan contra o Lorient. Cara, o time do Lan que não vem com a race bonita e o Lorient vem com a race horrível. Dois times que vem mal. Quando coloca dentro e fora de casa dá uma clareada, mas ainda assim as duas mantêm bem ruim. Poxa, mas tem um com odd 1,40 e o outro com odd 8. Como isso pode com essas races tão ruins? Cara, o Lan é o sexto. Tá na disputa pesada aqui pra, pelo menos, se manter com essa sexta posição porque eu acho tirar aqui cinco pontos faltando nove muito complicado pro Lan, muito complicado mesmo encaixar aqui em cima do Nice e ainda conseguir passar pra essa quinta posição. Então, o Lan tá aqui pra disputar a Conferência League e vai ter o Marsella e o Lyon na cola. Então, tem dois times bem colados com dois pontos aqui e se o Lan vacilar, Batata vai perder essa vaga. Então, vaga que tá muito disputada, muito pesada aqui a disputa e o Lan precisa muito dessa vitória pra conseguir essa competição europeia, o segundo ano de competição europeia, ano passado conseguiu ir pra Champions e esse ano conseguiu uma Conferência League, não foi um ano tão fácil pro Lan. Como eu falei, vem de vitória em casa, é um time melhor, tecnicamente, sétimo colocado dentro de casa e vai pegar o Lorient décimo quinto fora, um visitante bem mais fraco. Do lado do Lorient, cara, ele tá numa situação bem complicada, mas não tá rebaixado ainda. Temos nove pontos pro Lorient, tem três aqui pro Le Havre que tá fora da zona. Se a gente olha aqui pro Nantes, esses outros times, aí fica complicado, mas o Le Havre ainda poderia entrar aqui no lugar do Lorient se o Lorient fizer um perfeito. Tem que meter três vitórias aqui, no mínimo duas, e torcer ainda pra um desempenho fraquíssimo do Le Havre. Então, o Lorient tá numa situação bem complicada. É um jogo de tudo ou nada pros dois. Pros dois. Então, isso é muito bom. acho que pelo lance é melhor, pelo lance tá em casa, ele tem essa vantagem, mas é um jogo que tende a ser muito bom pra gols também, tende a ter esse ritmo mais aberto. Então, gosto, trago aqui também pra gente. No Leiparelho Foco, trago três partidas que me interessaram, que tem também um must win, tem uma necessidade legal. O primeiro é o Arrhus contra o Norderland. Cara, o time do Norderland que vem aqui em quarto colocado é um time que, apesar de chances de títulos serem baixíssimas, ainda pode disputar por campeonatos melhores. Uma Europa League, quem sabe até uma tentativa de Champions. Tá aqui, porque tá dois pontos, cara, da Champions, do Copenhague, então tá dentro sim. O Arrhus é que não tem mais nada pra disputar. 38 pontos, é basicamente seguir aí a vida dele, seguir o campeonato. O Norderland é um bom time, quando a gente olha que a race do Arrhus é um race bem ruim, a race do Norderland bem melhor, quando a gente coloca dentro e fora de casa dá uma equilibrada, mas mesmo assim eu vejo um jogo muito mais tendencioso pro Norderland, acho que ele tem tudo pra sair vitorioso aqui, pra ir bem, pra ir pra cima, e já se mostrou um time muito forte, e até agora tem sido o melhor visitante dessa segunda fase de grupos, tem sido um visitante muito forte, e o Arrhus tem ido mal dentro de casa, então sim, temos uma boa tendência pro Norderland pra conseguir essa vitória, aqui eu também vejo até um valor a panter nessa odd, mas como vou esperar também escalação pra ver aqui se o Arrhus vai poupar, se vai vir 100% titular, às vezes esperar até o comecinho do jogo pra tá fazendo algum posicionamento, beleza? 15 horas vamos ter aqui na Liga 2, Angers contra Pau, cara, jogo interessante, o time do Angers aqui tá em terceiro colocado, é um time que tem chance ainda de se classificar direto, e mesmo assim tem que manter essa terceira colocação pra ter o melhor playoff possível, né? Pra ficar um pouco mais tranquilo nesse playoff, pra não ter que disputar dois jogos, e o time do Pau, cara, tá tentando subir aqui, mas tá numa situação complicada, tem nove pontos, o Paris tem quatro de vantagens, é difícil, ainda tem Laval aqui na frente, então não tá numa situação muito fácil, mas ainda é possível, vai pegar o Angers dentro de casa, o Angers, o melhor mandante do campeonato, um mandante muito forte, um time que vem fazendo boas partidas dentro de casa, e que a race favorece ele dentro de casa, apesar que a race recente dele não foi das melhores, e o Pau até com a racezinha interessante, jogo mais equilibrado, jogo com necessidades, mas eu ainda vejo necessidade maior do lado do Angers, dele vir pra cima, dele mostrar a força aqui, jogo equilibrado, jogo interessante, vamos levar pro live, pra fechar aqui o Leiparelho Foco, trago aqui Torino e Bolonha, cara, esse jogo pra mim muito pelo fator de correção, cara, jogo com a tendência under, dois times bem retrancados, dois times que focam em se defender muito bem, se a gente olhar aqui, e times que tem tendências de muito empate, empatam bastante, mas o time do Bolonha vem numa temporada melhor, vem encaixando um momento melhor, e é por isso que eu trabalharia esse jogo em possíveis leis Torino, tentar buscar os momentos, cara, o time do Torino que não tem mais o que fazer nessa temporada, ah, o João ainda tem chance, cara, as chances do Torino são baixíssimas, baixíssimas, faltam aí, faltam 12 pontos, nem tem mais chances, nem tem, 12 pontos aqui que falta pra jogar, 4 vezes 3, 12, não tem mais chance de nada, Torino acabou a temporada do Torino, enquanto o Bolonha, cara, ainda não tá 100% na Champions, mas tá quase lá, precisa de mais umas vitórias, tem mais motivo pra ganhar, vem dentro de casa, tem sido um visitante ok, o Torino também não é um mandante ruim, tende a emparelhar esse jogo, mas pra mim, o Bolonha vem melhor, vem mais motivado, vem com mais motivo pra ganhar essa partida, então sim, eu vou tentar buscar os momentos de lei Torino, e eu digo, se o Torino jogar mal, se o Bolonha for superior, cara, essa odd tem imagem pra corrigir, tem imagem pra gente ganhar dinheiro na correção aqui, no lei Parelho, baixo foco, vamos ter o Ruchol, contra o Lesch Pozan, cara, outro jogo interessante, outro jogo muito bom, que eu trago aqui, na Polônia, o que é que me deixa receoso, cara, o Lesch segundo colocado, precisa ganhar, tá tudo embolado aqui em cima, e vai pegar um time que tá lá embaixo, que já tá rebaixado, que não tem mais chances, aqui só tem 12 pontos pra jogar, ah, tem chance ainda, mas as chances são baixíssimas, o time só ganhou 3, cara, vai engatar 4 vitórias agora? Não vai, não vai, então, tá numa situação complicada, e a odd, cara, é muito favorável, mas olha essa race do Lesch, cara, olha essa race deles fora de casa, é um time que não tem constância, que não tem força, então, me deixa muito assim, era um time que eu trabalhei muito já na minha carreira como trader, mas esses últimos anos tem decepcionado, eu tenho largado mais de mão, então, vou deixar aqui no baixo foco, quem quiser pode dar uma olhada, pode ser um, pode ser um lei de muito valor, mas também pode ser um jogo complicado, então, vamos deixar ali no cantinho, pra over 2,5, cara, jogo do Al-Hilal, tendo a ser grande de over 2,5, muito boa mesmo, Hoffenheim Leipzig, cara, jogo que eu não trago pro Matt Schott, por qual motivo? Aqui ainda não atualizou no radar, mas, teve a quinta vaga pra Champions, então, até aqui, ó, todo mundo já tá na Champions, não tem mais chance, Leipzig na Champions, Borussia na Champions, Stuttgart, Bayern, Bayern Leverkusen, todo mundo na Champions, e agora as disputas vão ser aqui, entre o Frankfurt, o Freiburg, por esse quinto, por esse sexto, sétimo lugar, que vai ser a Europa League e Conference League, então, tem mais necessidade, pro Hoffenheim, pra tentar buscar esse sétimo lugar, tentar buscar aqui a Conference, do que pro próprio Leipzig, mas o Leipzig, é um time melhor, é um time que vai dificultar, então, Leipzig, eu não trabalho, não sei se o Leipzig vai vir com tanta motivação, já era um confronto complicado contra o Hoffenheim, Hoffenheim vem bem em casa, fica complicado, cara, fica complicado, não gosto mais tanto da odd, jogo pro Leipzig, jogo pra gols, com o Hoffenheim precisando mais da vitória, o Leipzig pode jogar mais leve, tem uma tendência mais pra over, então, fico pro lado do over, pra over 1,5, eu trago esses oito jogos aqui, tudo com bastante tendência, e na bola parada, fortuna do Seudorf em cima do Nuremberg, e o time do Bolonha em cima do Torino, apesar do Torino ter uma boa bola parada, quero agradecer demais a presença de todo mundo, um grande abraço, um salve, vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, tamo junto e até a próxima.